Ué rapaziada, beleza? Bota que nada e estamos aqui com mais um vídeozão no canal e dessa vez rapaziada eu passei um sufoco nesse vídeo velho A gente pegou duas partidas short match e nessas duas partidas a gente pegou troll rapaziada, a gente pegou troll no time Não foi só um, foi mais de um viu? E bom galera, a minha recomendação pra vocês é que não joguem 4 horas da manhã short match no prata Não joguem, a não ser que vocês estejam querendo brincar, tá ligado? Mas tirando essa situação, se vocês estiverem numa situação igual a minha, que no caso eu tenho a missão de upar essa conta do prata até o global Aí não vale a pena, então é isso galera, vamos lá pro vídeozão, curtam o vídeo, vale a pena assistir que só foi pérola atrás de pérola Então assistam o vídeo inteiro, bora lá, deixa aquele like e vamos pro vídeo E rapaziada, antes de a gente começar esse vídeo eu queria dar essa dica brabíssima pra vocês, que é o CSGOC Se vocês não conhecem esse site, o primeiro link está aí na descrição Clicando nele, vocês vão ganhar 3 skins extras ao registrar no site Sem contar também o bônus de 25% clicando aí e registrando pela Steam, beleza? Então vocês estão esperando o que? No CSGOC tem o modo de jogo Crash e o modo de jogo Upgrade Sem contar os bônus que vocês podem ganhar e também os campeonatinhos que vocês podem participar, beleza? Bora lá pro vídeo É rapaziada, a gente vai jogar uma short match hoje e vamos ver se a gente vai por um logo, cara Eu acho que na short match a gente vai ter mais chance, ainda mais que ainda é 4 da manhã, cara Vamos ver como que tá as short match, eu me liguei que os Smurf, eles tão jogando mais long match do que short Porque teve uma época que o short match que tinha mais Smurf e o long não, entendeu? Aí os caras se ligou disso aí Vamos ver se vai ser essa caminhada aqui, se a gente vai jogar contra ouro ou que patente a gente vai jogar, né? Mas pelo jeito, ó lá Tá usando aqui, foto do Keydrop, com certeza usou o cupom Jabuti pra ganhar todos os bônus e as Golden Coins lá, rapaziada Ah não, mano, mas tá com uma cara de bolinha de cheese, mano Vai ser isso mesmo, véi É, mano, é bolinha de cheese mesmo, mano Nossa, explodiu, maluco Não, mano, é bolinha de queijo, véi Pode confiar Ó lá, o cara nem se mexe, mano Pique NPC, tá ligado? Com todo respeito, né, mano? Todo mundo tem um começo, né, véi? Já joguei igual ele um dia É, vamos aguardar o verdadeiro, né? Mano, vocês não sabem o que eu sonhei, véi Eu vou contar pra vocês meu sonho aqui, aproveitar que é uma short match E provavelmente esse vídeo vai ter menos tempo Eu sonhei que eu tava gravando um Prata Global E já tava no Ouro 4, tá ligado? E aí, mano, a gente tava ganhando, tipo assim, espancando os caras E aí, do nada, mano, o cara ligou um cheat lá que o cara tava andando noclip, véi O cara tava andando de noclip pelo mapa, voando, mano E, tipo, a gente tava, tipo, sei lá Tava 14 a 0, tá ligado? E dali pra frente foi 16 a 14 pra eles Poxa nada, tamo junto, hein Push Secret Push Secret Calzona, calzona Eu vou seguindo os caras aqui, tá ligado? Secret, pá Moca caralho Os caras, mano, eu tô fa... Mas que é isso? Aquele smoke foi essa, porra Meu Deus do céu Bom, a gente vai passar, véi Poucas Passamos O importante é que a gente passou junto com o cara da C4 Precisou dar um TK, né, véi Lógico que precisou Vamos dar crendo bomba É óbvio, contra a USP não troca, véi Impossível, mano Vamos torcer agora pra esse cara ser zica Não foi Tá bom, plantou Deixa eu pegar aqui um... Lindo, lindo, lindo Cara, eu ouvi uma facada, mano Ah, eu vou pegar esse cara Mano, tem um cara base CT Velho, eu nunca ia esperar esse cara base CT Chegando mais um aí, mano Cuidado Bota a trocar elogio, pô Ah, demorou Vou trocar aí Não, não vou quicar, mano Vamos ver Esse cara vai ser importante Toma no pulo Toma também essa aí Pra ficar esperto Toma outra também Pra ficar esperto Ah, mano O cara sabia onde eu tava, tá ligado? Cara, pode... Vim da onde, véi? Isso, mano O cara já tava aqui, véi Tá bom Tem um cara fora Tem um cara bombe Então, mano Esse time é mil grau também Mano, esses dois boludos também Não tá fácil não, véi Quita esse azul, hein, mano A moral Pior que o azul não... Mano, vou até denunciar ele É uns cara que não faz falta nenhum Nossa, olha o que eu fiz, véi Eu comprei... Bora rampa, bora rampa Bora rampa Ok, acho, bora Tem costa Encosta, né? Encosta, né? Né, tem Ó, mano Tem um cara aí, velho Tem um cara aí, mano Janela É só ele, mano É só ele Planta escondido Planta, mano Planta Dá cara não, dá cara não, azul Ah, é o mesmo que eu tô falando Ah, cara Meu Deus, velho Ele vai ganhar esse round Vai resolver o problema, cara Porque tendo dois rounds Pelo menos Eu acho que dá pra fazer Viu, rapaziada? Sério Cara, que jogo dos infernos, mano Graças a Deus, velho Bora, dá pra virar Dá pra virar, bora Tá lá Já tá no bombe Já tá no bombe Bora, ia, ia Não vai plantar, não Mano, para com isso, véi Mano, você fica puxando votação, véi Pra quê, mano? Nossa, mano Eu não consigo nem Encontra os caras, véi É isso, mano Mano, esse jogo inteiro Foi puxando Coisa, véi Nossa, mano Indo o cara Foi mó cabação, véi Vamos mais uma Vamos mais uma Bora, rapaziada Seja o que Deus quiser Se Deus quiser Vai ser um jogo bom Aquele lá Tava muito pastelão, mano O azul achava Que tava jogando Sem patente Tá ligado, mano As ideias desses caras Tá ligado, mano Bora lá Bora lá Bora lá Mano, vou estourar esse fundo, véi Estourar esse fundo Bora Troquei já Tradei É, mano De pistola É assim mesmo, véi Olha, mano Olha, mano A flame dos caras, mano Qual que é a brisa Será que esse cara Só joga de revólver mesmo Ele vai descobrir, hein Nossa, mano O cara do revólver Podia cair lá no time, né, mano Será que ele vai jogar Só de resolve, mano Caraca, véi O cara vai jogar Só de resolve, mano Morreu Nossa, mano Parece um NPC Aqueles que ficam andando Na Grove Street Tá ligado, véi Meu Deus do céu, mano Bora Scout ganha sempre o segundo round, véi Anota o que eu tô falando, mano Calma Recarrega essa jossa Calma Um minuto Toma Desacredita, vai Desacredita Vou resolver, mano Minha patente não vai ficar assim não Pra sempre, véi É o mal do prata isso aí, rapaziada Eu falo desde quando a gente Toma no toba com prata, véi Eu sempre falo É o mal do prata isso aí Falei, mano É o mal do prata isso aí Bora Mano, eu vou tentar estourar esse fundo, mano Sozinho Faz bang fundo, faz bang fundo Bora Vê que tem scout Calma aí Vamos jogar com calma Vamos jogar com calma Faz smoke Que barulho era pra cá, né? Mais um, mano Tá, bingo, bingo Tá bom Começou, véi Os últimos dois, base Vai, vai Planta, planta, planta Tá base, base Meu Deus, véi Olha esse cara, véi Eu vou enfartar, mano Boa Parabéns Jogou muitíssimo, véi Nossa, falei que é da Grove Street Esse cara aí, véi Falei, mano Declina a varanda Bora Cê tá desmocado Cê tá desmocado Cê tá desmocado Ah, mano Que eu ganho de alpe Eu acho que eu de alpe, hein 20 segundos, véi Vou ter que Não esperava, não esperava Achei que os dois lá no varanda Cara, ele vai pegar dois jogos ruim assim, véi Não é possível, mano Rapaziada, na moral, mano Eu me recuso, rapaziada Sério Mano, mas é dois jogos que a gente pegou maluco o Troll, véi Ele vai dar cara, mano Calma, 2x2, eu já sei onde tá os dois Bora, vamos resolver Bora Pega lá C4 Já pega uma arma melhor 24 balas, bora Nossa, graças a Deus, véi Fiz o óbvio Deu certo Boa, mano Isso já serviu pra alguma merda essa pistola C4B, bora C4B, bora Bora Aí eu fiquei numa boca de... Num buraco agora Tem a cauda, tem a... Nossa, o outro tomou 30 minutos, véi O outro tomou 30 minutos, rapaziada A gente tá pegando só Troll, véi Ah, mano Mas você é louco, véi Hum, mano E que jogo de merda que a gente jogou Cara Dois jogos de merda, véi Meu Deus, rapaziada Velho Eu não tô acreditando Eu tomei The Rank Não, graças a Deus, véi Cara Como pode, véi Eu não tenho nem palavras Eu ganhei até uma caixa Rapaziada Olha essa situação Acabou de jogar dois jogos de merda Esse aqui Com o Beto Ele entrepido Que jurou por Deus Que era uma partida sem rank Ele jurou por Deus E me chamou Pelo amor de Deus Vai tomando... Nossa, o cara errou 3 Detalhe E a segunda partida Esse louco aqui, véi Jogando só de resolve E esse aqui Dando TK E esse aqui Esse aqui Não matou ninguém Cara Aí vocês me falam Ah, mas se fosse fulano de tal Tinha ganhado e levado o jogo Mas, rapaziada Eu não sou fulano de tal, véi Mano Os fulano de tal Que vocês estão me comparando Os caras jogam 8 horas por dia Véi Sem palavras Sem palavras, véi Eu não sei nem Eu não tenho nem o que dizer Só sei de uma coisa Vai ficar esse episódio por aqui Tamo junto Até a próxima Se Deus quiser Na próxima vai ser melhor E é isso, galera Vamos sair desse prata Que esse prata tá amaldiçoado Valeu Falou